Você se lembra como era gostoso beber água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal, canal do YouTube, onde subimos os vídeos toda quinta-feira para você, mas lembrando também que estes episódios são reproduzidos no Spotify toda segunda-feira, tanto em áudio quanto em vídeo. Isso é bacana porque você está andando de carro, está no metrô, está no avião, está em qualquer lugar, bota o fonezinho de ouvido, usa esse conteúdo de qualidade para somar na sua vida, para melhorar o seu conhecimento, porque eu defendo que informação é o melhor remédio contra doenças. E por isso que nós usamos esse nosso espaço semanal aqui para trazer convidados que têm conhecimento, que ajudam, que somam na vida de vocês. Vocês repararam que a gente está com um cenário um pouco diferente aqui, que inclusive estou sem fone de ouvido, todos os nossos podcasts aqui foi com aquele fonezinho, por quê? Esse é o primeiro podcast nosso gravado aqui em São Paulo. Toda vez que a gente grava é no estúdio da Pro Hub, lá em Porto Alegre, mas tinha tanto convidado especial, bacana, que eu queria trazer, mas inviabilizava essa questão de distância, de avião, de tal. Então, o que a gente fez? Bora! A gente vai onde o artista está. Mudamos um pouquinho a frase aqui, mas é justamente isso. Viemos para São Paulo para entrevistar pessoas que já estavam no nosso radar e que com certeza vão agregar demais aqui na vida de vocês. Começamos esse episódio de hoje com os nossos agradecimentos, obviamente, o pessoal da Aqualive, a água que hidrata toda a equipe da clínica da Lelast, da clínica da Levita e também a Essential Nutrition, que está sempre com a gente, apostando em tudo que a gente faz, ajudando a garantir que a gente consiga fazer esses episódios, que a gente consiga, aproximando a gente dos nossos convidados. Então, pessoal decente, eu muitíssimo obrigado por estar apoiando e apostando aqui nesse nosso projeto. Bom, seguinte, vamos lá. Quem é que está aqui comigo hoje? Nada mais, nada menos do que Duda Nagel, ou vamos falar assim, o filho da Leda, o pai da Zoe. Vamos citar porque a família toda de artista, a Zoe já é artista já, né? Sim, de certa forma. Já é, ela já tem uma postura frente às câmeras, já aprendeu a ser artista, né? E o Duda aí que dispensa qualquer comentário, o cara é muito ativo em rede social, com uma legião de fãs, Instagram com milhões de pessoas. Pô, eu estou me sentindo até, cara, trazendo essa celebridade aqui para o nosso podcast. Eu quero te agradecer muito. Uma honra, professor. Eu te considero um professor, porque eu assisto o seu canal direto no YouTube e você dá muitas aulas. Ali, acho que a gente pode até falar que é uma aula. Por mais que seja uma pegada meio infotenimento, meio informal e tal, mas é uma aula. E eu te considero ali um dos mentores aqui dessa minha busca pela saúde, pela minha formação. Todo mundo é responsável pela sua própria gestão da saúde. Deveria ser, né? É o que a gente levanta, essa bandeira. A gente é, né? Se a pessoa honra isso ou não, é uma outra questão. Como ela vai fazer, exercer essa função, aí é cada um por si, mas... Exatamente. Mas eu acho que a gente é que decide o que vai botar para dentro e tal. E como você falou, a informação é um dos maiores remédios, é uma das maiores moedas, né? E o que você vai fazer com a sua atenção também, né? Nesse mundo caótico que a gente vive hoje, né? Esse espírito do tempo frenético, com milhões de opções em tudo. Aquele fear of missing out o tempo todo. Você acha que está deixando de acompanhar alguma coisa? E está mesmo, porque tudo é escolha na vida também, né? Porque nem dá para acompanhar tudo, né? Impossível, né? É inabarcável ali a quantidade de informação e tal. Então, acho fundamental o trabalho que você faz. Mas é uma honra para mim estar aqui, poder aprender contigo. Eu vou encarar isso aqui também. Além de uma conversa, mas uma aula particular contigo. Uma consulta aqui. Uma consulta, uma aula. A gente já fez uma live uma vez e foi muito legal. Foi incrível. Foi incrível. Então, estou muito feliz aqui de ser o seu cobaia aqui de São Paulo. O primeiro convidado de São Paulo. Foi o primeiro que a gente pensou, hein? Olha aí, ó. A gente chegou a fazer contato na época de Porto Alegre, né? A gente chegou a combinar. Ficou difícil. Ser um cara com uma agenda muito cheia. Aquele papo de carioca. Não, vamos, vamos sim. Aí não dá data, não dá opção de nada. Mas é que a logística realmente é complicada, né? Você consegue fazer um bate-volta e tal. Consegue, mas é um dia perdido, né? É, não é perdido, né? Mas é bem complicado, assim. Mas é que bom que você flexibilizou. Veio para cá também. Como eu disse, a gente vai até o artista. É, itinerante, né? Bem moderno, atual. A gente resolve o problema. Assim como a live também funciona muito para quebrar essa barreira da distância. Amanhã, por exemplo, eu vou gravar uma entrevista com o doutor Gabriel Azini para o canal da Doctors First, que eu sou embaixador da marca de suplemento. E a gente vai começar. Ele vai ser o primeiro convidado. Aliás, eu aproveito para te convidar aqui também. Já estou lá. Maravilha. É só me dizer, eu já estou lá. Diz a hora. Não precisa nem dizer o local. Só diz a hora que eu te procuro. Mas no primeiro momento vai ser por videoconferência. Ah, então é mais fácil ainda. Mas, enfim, eu estou o tempo todo aí buscando conhecimento. E aprendo com você sempre. Recentemente até te mandei um contato, assim, no pessoal, no direct ali. Porque eu aprendi uma coisa sobre o SHBG, o sequestrador da testosterona. E muito se ouve sobre a aromatase, sobre outras questões. 5-alfa-redu-tase, né? DHT. 5-alfa-redu-tase, aí essa coisa da testosterona, de hidrotestosterona. DHT. É. E aí, enfim, só que o SHBG está... Ninguém fala. Quase ninguém fala. E depois eu fui confirmar ali com várias pessoas. E com meus exames antigos, eu vi que sim, dá para eu melhorar bastante ali meus índices e tal. E está muito relacionado à desbiose, né? E acho que um dos maiores desafios hoje também, com toda essa alimentação industrializada, a todos esses adoçantes, esses ol, todos aí, maltitol, erititol, não sei o quê. Um monte de conservantes. É muito difícil você manter. Eu quero perguntar também um monte de coisa a respeito disso. Quero aproveitar também e perguntar... Eu sei que você, com tese, vai perguntar as coisas, né? Cara, eu estou aqui para qualquer coisa. Mas eu quero aproveitar também e perguntar um monte de coisa sobre essa saúde intestinal, sobre a criação de crianças, sobre alimentação infantil. E vamos embora. É, assim, eu aproveito para fazer um adendo aqui. Até uma forma de te parabenizar também por isso. Te diferenciar um pouco dentro do nicho que você ocupa, né? De artista, global e tal. Que a gente... Eu estou aí há 12 anos, 14 anos trabalhando com medicina. E uma coisa que eu percebo que é muito comum para as pessoas que... Cantor, ator, né? Esse lado do estrelato, ele... Eu não sei, eu não consigo entender o que ocorre ali. Mas ele leva as pessoas a um estilo de vida muito parecido. Que faz com que eu tenha uma dificuldade muito grande em atender pessoas que estão nessa pegada aí, né? Que atuam, que cantam. Por quê? Primeiro ponto, assim... Questão de trocar o dia pela noite. Inverter todo o ciclo circadiano. Imagina, me boto... Eu tenho uma paciente minha... Cara, ela faz turnê cantando, assim... É avião para cá, é para lá. Como é que come? Ela tem dificuldade enorme para comer. Aí é comer o que tem. É comer o que dão. E é uma vida que ela... Ela é muito difícil de ser conciliada com hábitos saudáveis. E você é um cara que tem muito essa questão de buscar cada vez mais a tua evolução, buscar o conhecimento, que como a gente estava falando aqui antes do podcast, né? A informação, o conhecimento, ele é a primeira base para uma mudança. Eu pergunto isso, toda consulta minha com o meu paciente, eu gosto de fazer o paciente pensar, refletir. Então eu pergunto assim, cara, me diz o que... Se tiver que resumir, assim, em uma palavra, o que você diria para mim que, na tua opinião, é a coisa mais importante para sucesso em qualquer área da tua vida? Na tua profissão, o que você quiser ter sucesso, qual é a coisa mais importante? Aí eu ouço, perseverança, atitude. E eu fico ouvindo e acredito que ninguém dá a resposta certa, que é o que? Informação. Atitude. O que é um cara cheio de atitude, mas sem informação? Não é nada. Ele é um louco na rua correndo, louco para ter atitude, mas ele não tem informação. Tem aquela história do Napoleão Bonaparte, que o pior tipo de soldado para ele era o burro com atitude. Exatamente, burro com atitude. O cara tem atitude, mas na informação é errada, é um voluntarioso, o cara vai e erra com força. E você é uma pessoa que tem um vício por consumir conteúdo de qualidade, né? Virou um vício na tua vida isso. Sim, sim, sim. Mas eu acho que tem a parte de buscar informação e tem a parte de aplicar a informação apreendida. Igual você... Na verdade, você não é o que come, você é o que você consegue digerir. E também funciona isso em relação à informação, né? Qual a informação que você consegue digerir e aplicar, né? E tem relação com a constância também, né? Hoje eu criei um curso junto com um amigo meu, o meu sócio, o Juca, o João Marcelo Antunes, que é a jornada do hábito, falando sobre o hábito, né? Para você se viciar em bons hábitos. Por que eu cheguei nesse problema? Como professor no curso de comunicação para vencer a timidez, eu descobri que não adianta você passar os exercícios certos para a pessoa se ela não aplicar aqueles exercícios, né? Ou aplicar por pouco tempo. É, é. Então, eu uso muito como referência aquele livro do Malcolm Gladwell das 10 mil horas, que ele pegou o estudo das 10 mil horas, que colocou os violinistas ali, né? Por que alguns violinistas são excelentes, outros são muito bons, outros são ótimos, outros são ok, medianos e tal? Porque os excelentes, eles atingiram as 10 mil horas de boas práticas cedo, né? E uma coisa puxa a outra, né? Tipo um ciclo da virtude ali. Quanto melhor ele toca, mais ele é convidado para tocar com os melhores e por aí vai, ele vai tocando cada vez mais com os melhores e a chance dele se tornar excelente, de fato, aumenta. Então, eu acho que hoje a gente, mais do que nunca, com todas essas opções, assim, e não é que são só muitas opções, porque antigamente já tinham muitos livros, muitos filmes, muitas revistas e tal, tipo quando eu era criança, anos 80, por exemplo, né? Quando eu nasci, nasci em 83. E a nossa geração pegou uma virada muito brusca, né? Uma coisa exponencial, assim, de uma aceleração bizarra, assim. E hoje em dia, por exemplo, a gente está o tempo todo com um computador de bolso, que é todo pensado para atrair a sua atenção desde o hardware do celular mesmo, do smartphone, até todos os... o sistema operacional e todos os aplicativos que estão ali. Normalmente as pessoas apontam muito o dedo para os aplicativos. Ah, as redes sociais estão tomando muito tempo, teve aquele dilema das redes apontando muito para isso. Mas as pessoas esquecem do aparelho hardware e do sistema operacional, que também está ali buscando a sua atenção. A atenção é essa coisa, data is the new oil, né? E a atenção é a nova moeda, né? Então, hoje em dia, realmente, os players mais importantes do mundo, não é à toa que as empresas mais valiosas do mundo são empresas relacionadas à tecnologia e... E a informação. Quem detém a tua informação, né? É, e é muita informação. Eles sabem a qualidade do teu sono, melhor do que o seu médico, né? O seu celular. Eles sabem o número do tênis que você usa, eles sabem que tipo de carro você gosta. A gente pesquisa onde? Não, ele mede o soro REM, mesmo não estando na cama, o celular. É bizarro, assim. Ele mede tudo, ele sabe tudo. Onde foi o seu olho? O sistema operacional, ele coleta os dados mais valiosos. Muito mais valiosos até do que os das redes sociais, que são muito famosos, né? Então, assim, a gente tem que se defender de ameaças gigantescas. E sem falar de toda a inteligência artificial que eles usam para minerar esses dados, organizar e atrair cada vez mais atenção e colocar você mais ali dentro. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo buscando criar um sistema imunológico em todas essas frentes, né? Não só na parte de alimentação, com todos esses alimentos ultra-palatáveis e práticos e toda essa abundância. Chega no supermercado, sei lá, 90% não presta ali, né? E é tudo muito colorido, muito gostosinho, crocante e requinte de crueldade, né? O negócio é cheiroso, crocante, cremoso ao mesmo tempo e tem uma camada, derrete na boca na temperatura certa. Tá, mas vem cá. Se você fosse dono de uma empresa que vende comida, você não ia investir teu dinheiro em pesquisar como fazer o teu consumidor comer 10 vezes mais? Eu tenho uma empresa de comida. Eu tenho uma franqueadora de churrasco, de carnes. Mas daí entrou... A carne não tem como fazer, mas produto industrializado. Não, não, sim, eu tô brincando. Só não podia perder a chance de falar que... Só não podia perder o jabá, o jabazinho. Também, né? De certa forma. Mas eu também tô inserido nessa, assim, vivendo um pouco o outro lado, né? A vida do empresário que quer... A alimentação. ...valescer os retornos e tal. É, hoje... Mas total, faz todo sentido. Na tua empresa, você não consegue botar glutamato na picanha, né? Aliás, não sei. Até dá, talvez, né? Conseguem. Você não viu agora que passou essa lei que eles são... Alguns frigoríficos... Os frigoríficos são forçados a dizer que a carne foi... É, que eles adicionaram água... Não, não tô acompanhando isso aí. Tem isso também. Você não come carne, né? Não, não come. Mas tem isso também. Agora, em algumas embalagens de carne, tá lá escrito que a carne foi adicionada... Que bom. Água ou alguma coisa meio tipo água com sal pra poder, né? Pra rolar aquela osmose, ela vai ficar mais pesada. Mais cheinha. Mais cheinha. Tem um monte de malandragem o tempo todo, né? Mas, assim, eu acredito que as empresas são território em conquista. Tipo, a gente... A cultura meio que pauta, assim. Por mais que eles tentem burlar, façam um monte de sacanagem ali pra burlar um monte de coisa, colocar um monte de aditivo que ninguém conhece ainda, que ninguém mapeou como ameaça ainda e tal. Que não tá escrito na lista do que eles têm que falar que tá, né? É. Tem uma lista. Ah, se não tá nessa lista, você não precisa nem dizer que tá aí no teu negócio. Listas desatualizadas, né? É, tem uns blends que eles colocam na cara de pau, né? Assim, sei lá... Eu sou viciado em ler rótulo também, desde muito cedo. E muita coisa eu não entendo, mas só de criar o hábito de ler rótulo, você já fica muito mais esperto ali com várias coisas. Aí você vê uma certa constância de um aditivo. Aí depois você acaba ficando curioso pra saber o que é isso, né? Vou pesquisar. Vou pesquisar. Mas, assim, eu acho que a gente é que tem que forçar que a economia funcione da forma mais honesta. Isso, tipo, como cidadãos, assim, sabe? Como pessoas, como... Aí você falou da figura do pai, né? Também. Eu vou escolher o que a minha filha vai... E vou falar mal. Se eu encontrar alguma coisa que eu acho que não é legal, eu vou falar mal pra todo mundo. Eu sou aquele cara... Divulgador. Chato, sabe? Que fala contra alguns ingredientes pro círculo de amizade, assim. Ao mesmo tempo também eu sou o cara que fala bem pra caramba de algumas coisas que eu não acredito, eu acho legal. E eu busco hoje fazer propaganda das marcas que eu acredito, sabe? Eu tô num momento mais assim. Claro que também tem a parte do anunciante, você se oferece como figura pública como um modelo, como um avatar, como se fosse um... pra chancelar aquela coisa mesmo. Porque tem produtos que são claramente pra uso recreativo. E usar recreativamente, ou sei lá, desde uma cerveja, aquela coisa, use com moderação, né? Sim. Beleza, a pessoa vai... Ou um chocolate, ou um fast food e tal. Se você comer de vez em quando, tudo bem. O problema é quando a pessoa... Até aquela diferença da dose do... Do remédio do veneno. Do remédio do veneno é muitas vezes a dose e tal. É, isso é uma super responsabilidade que você acaba tendo igual Homem-Aranha, né? É, quanto mais poderes você tem, mais responsabilidade. Com toda a visibilidade que você tem, você tem que ter esse filtro, né? De avaliar o que você tá... Não, não. Aí você fala de mim, mas a sua responsabilidade... Até saí de pé do microfone. É absurdamente maior. Porque por mais que, sei lá, em número de pessoas... Talvez eu impacte mais gente, mas você, em qualidade desse impacto... É mais nichado o público, né? Sim, mas você falou, é lei. Assim, pra muitas milhares de pessoas. Aquela coisa, 1000 true fans, né? Mil fãs de verdade, eles valem mais do que um milhão de seguidores. É, eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque além de ter esse cuidado com o que fala, é como fala, porque a comunicação é uma arte, né? Eu tô aprendendo isso, assim, e às vezes não é o que eu falo, é o que a pessoa entende. Então eu tenho muito esse cuidado. Quando eu vou falar alguma coisa, eu tô falando pra mim mesmo, pensando como que eu estaria entendendo. Existe outra forma de entender isso, né? Pra eu já me corrigir nos próprios vídeos, porque tem um exemplo clássico que eu uso... Depois eu vou te dar um exemplo da sua aula e que eu fiz exatamente o que você falou pra não fazer e eu fiz. Eu tenho um exemplo de uma paciente que eu prescrevi pra ela um soro de ferro, tá? Porque ela tava com a ferritina muito baixa. Eu prescrevi pra ela lá, botei duas ampolinhas de nore por um, soro fisiológico, 500ml, 0,9%. Realizar um soro, correr em 90 minutos. Isso era uma observação pra enfermeira saber que ela tinha que fazer o soro correr em 90 minutos. E a paciente mandou uma mensagem... Não, não saiu. Ela mandou uma mensagem pra nós pra saber se ela tinha que correr... Na esteira ou se tinha que ser na rua. Imediatamente após o soro, quanto tempo. E aí eu me dei conta, falei, olha a comunicação. Não é o que eu falo, e sim o que a pessoa tá entendendo. Então a gente tem que se policiar nisso, né? Imagina, coitada, a paciente sair correndo. Acabou de sair, eu fazer o soro, sai correndo, pingando sangue. O que você ia falar? Muito engraçado também, foi um vídeo que eu fui assistir seu de uma aula. Aí você chegou e falou assim, olha, existem alguns fitoterápicos que causam um efeito paliativo em relação a isso, de no máximo 5%, que são esses aqui, mas isso não vai fazer diferença concreta. O que eu fiz? Eu fiz um print e mandei fazer na manipulação exatamente o que você falou ainda, entendeu? Foi o do SHBG. Mas aí eu assumi o risco. Foi o do SHBG. Foi esse aí, a crisina com feno grego, não sei o quê. Eu até comprei na internet, assim, e depois é que eu mandei. Mas aí eu pedi, óbvio. É porque eu também tenho acesso a muitos bons médicos há muito tempo. A minha mãe, como entrevistadora, ela me... Primeiro, ela selecionava os livros que ela via que eu tinha interesse pra me estimular a buscar pelo conhecimento e tal. E ela sempre ganhou muito livro. Ela sai até hoje com a nossa grande. É mais de uma biblioteca da tua mãe. Porque as pessoas... Ô, Leda, que bom que eu te encontrei aqui. Acabei de lançar meu livro. E antigamente era o CD. Então é quando... Eu perdi a época do LP, que era mais... Trambolho ainda, mas eu acompanhei bem a época do CD, DVD. E livro é até hoje. É uma coisa... É um clássico. É um formato clássico. E é um trambolho, né? Você ganhar um livro. Uma mulher com uma bolsa pequena... E ela passou a andar com bolsa grande. E ela selecionava os assuntos que tinham interesse, que eu tinha interesse, e selecionava pra mim. E eu tive sempre acesso a bons médicos. Então eu ia me consultar com médicos neutrólogos desde muito cedo. Por exemplo, a coenzima Q10 eu comecei a tomar com 17 anos. Eu tenho 40. Tem 23 anos que eu tomo. Eu me formei médico sem saber que existia coenzima Q10. Nunca nem ouvi falar disso na faculdade. E eu, moleque de 18 anos, sabia e perguntava. E podia muito bem perguntar pra um médico. E o médico aquela... Isso aí não é nada. Não é importante, né? Clorela, isso tudo com o doutor Alexandre Merhebi quando eu tinha 17 anos. E aí, um argumento também pra me convencer a me consultar com o doutor Alexandre Merhebi era ele é médico do Ronaldo Fenômeno, do Romário e do Vitor Belfort. Pô, três monstros, fenômeno. Dois deles têm um apelido de fenômeno, cada um no seu esporte. Falei, ah, esse cara é um monstro, né? Eu quero ser um fenômeno também. Não, e ele era um coroa já fortão, assim. Chegava e falava com atitude e dava um tapa na mesa, assim. Eu perguntava, eu posso comer gema de ovo? Ele falou, na sua idade, com seus exames, você pode comer baldes. Aí eu, é... Porque na época, a gema de ovo ainda era vilanizada. Era coisa não colesterol, vai fazer muito mal e tal. E aí, mas ele que me passou vários desses suplementos. Coenzima Q10, clorela, ômega 3. Acho que ele passava óleo de linhaça. Sabe o que eu aprendi na faculdade? O quê? Que tudo isso era só pra você fazer um xixi caro. Eu ouvi isso de todos os meus professores. Aí, o que você acha de tomar vitamina, mineral? Pra quê? Isso aí é só pra fazer um xixi mais caro. Tá, mas e se eu quiser fazer uma quimioterapia? Não, quimioterapia é bom. É quase assim. Quimioterapia é ótimo. Mas vitamina e mineral é... O teu corpo elimina, bota tudo fora. Uma crença muito limitante, né? Que ainda existe. Mas imagino que seja uma coisa a mais... São posturas assim, né? Uma coisa é da construção da saúde e outra coisa é da... Realmente, se você tiver uma doença extrema, você precisa de medidas extremas, né? Não, lógico. Mas aí é bem aquela coisa de você se cuidar. E óbvio, não é você fazer tudo errado e vai ser o remédio, a suplemento. A coenzima, a quidésio e o magnésio é que vão salvar. Você vai poder comer um monte de porcaria, dormir mal, beber álcool e açúcar refrigerante todo dia. Não é isso, né? E toma uma vitamininha que tá tudo certo. Vai zerar a conta. Que é o que muita gente, às vezes, pensa, né? Deposita uma expectativa muito grande no tratamento ortomolecular. Porque, ah, eu quero emagrecer. Me dá cromo picolinato. Tem gente. Tem gente que ainda tem essa esperança, né? Mas assim, uma coisa legal de linkar isso, tudo que você tá falando, até da tua, vamos dizer, adolescência, talvez uma infância e pré-adolescência, tendo acesso a isso, que é uma coisa... Não é comum. Hoje, talvez, até mais. A informação tá aí na tua época. Não era comum esse tipo de informação. Não era acessível. E aí eu fico pensando, porque eu fico te acompanhando nas tuas redes sociais e vejo como você cria tua filha, assim, de um jeito diferente do que é o... É o que deveria ser o normal, né? Mas não é o normal. Não é o normal. Todo esse zelo com a saúde, os cuidados que você tem com ela, assim, essa menina, ela vai... Ela vai estar tomando com enzima Q10 antes dos 17 anos. Muito antes. Você já não tá tomando. Vou até aproveitar e vou te perguntar se pode, né? Se vale a pena. Lógico que pode. Algumas coisas eu tenho dúvidas, assim, se criança pode tomar creatina, se... K2 realmente ajuda, no caso da vitamina K2, como sendo um GPS do cálcio, né? Isso eu aprendi com o doutor Laí Ribeiro nas entrevistas dele. É o Waze do cálcio. O Waze do cálcio. É, não é nem GPS. É o Waze do cálcio. Para o cálcio ir para o lugar certo. Vamos dar uma de moderno aqui. Vamos mostrar que a gente é jovem. GPS também é jovem do passado, né? Só se você for fazer uma trilha na montanha, você vai querer um GPS. Aí você vai levar o GPS. Mas seria o Waze do cálcio, se realmente ajuda no crescimento da organização ali, do próprio cálcio. O que mais que eu queria perguntar? Aproveitar várias coisas, assim. Cara, essa questão da K2... Essa coisa da exposição do sol. É só aquela coisa do chacrinha, sabe? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. E tem uma frase muito boa, que é assim, um só idiota é capaz de fazer mais perguntas do que mil sábios juntos são capazes de responder. Então eu posso chegar aqui, soltar um monte de perguntas. Soltar o verbo. E te deixar para soltar a playlist inteira de aulas ali no canal. Essa questão é muito polêmico. Não sei se essa é a palavra, mas existe um interesse muito grande hoje dos pais em relação à suplementação para os filhos. Eu tenho na minha equipe trabalhando comigo uma pediatra integrativa, que é a doutora Paola Napoli, que ela faz exatamente esse tipo de coisas de atendimento que eu dou aos meus adultos. Ela dá às crianças, porque obviamente tem toda a questão de dose, que tem que ter esse cuidado. E assim, cada idade vai ter uma possibilidade de alguns suplementos. Mas de um modo geral, são muito poucos os suplementos que a criança não pode utilizar. Uma coisa que eu acho lamentável, alguns comentários que eu ouço, às vezes até de alguns pediatras. Por exemplo, se prescreve para uma criança whey protein, aí a pediatra fala, Deus o livre você dar whey protein, para essa criança, né? Ela fala assim, dê leite de vaca, que está cheio de whey protein, né? Mas está cheio de lactose, de caseína, está cheio da parte inflamatória. Então assim, dar whey protein junto com todo o lixo do leite, ok, mas dar whey protein isolado... O engraçado é que o whey protein, ele é um ingrediente usado na indústria há muito tempo. Então você vê um monte de coisa, tem lá whey protein, sabe que já, proteína concentrada, do soro do leite, não sei o que. Tem um monte de coisa, a própria fórmula infantil tem whey protein, como o segundo... É, mas a fórmula infantil tem esse que você falou, proteína concentrada do soro do leite, que é a forma ruim da whey protein. Sim, então para uma criança... Aí eu até te pergunto, o que eu aprendi é, o melhor whey protein seria, o whey protein isolado e hidrolisado, pelo processo cross flow, que seria micro filtrar. E faz sentido isso? É realmente a que você consegue digerir melhor e aproveitar melhor? Não, absorver melhor. Não é nem digerir, é absorver. É que você pode digerir bem e não absorver. Isso, a proteína isolada, a palavra já diz, ela isolou a proteína. Você tirou, por um ponto de isolamento, você tirou ela daquele lugar que ela estava, que era o soro do leite, com outras toxinas e tal. Então ela serve, só que você pode isolar ela de vários formatos, mais baratos, mais caros. Só que as formas mais baratas de isolar, elas vão desnaturar um pouco dessa proteína. Então a absorção já não fica tão boa. Quando você isola pelo processo de cross flow, você agora tem uma proteína isolada de alta absorção. Hidrolisar é um plus a mais que você pode fazer, para absorver mais ainda. Entendeu? Mas aí, claro, principalmente para a criança, óbvio que para todo mundo, mas muito mais para a criança, como você é o viciado em rótulo, lê o rótulo. Porque eu posso isolar a proteína para o cross flow, hidrolisar ela e meter uma sucralose. Acabei com o produto. É, então isso aqui é um problema assim, por exemplo, alimento funcional, eles sempre, ou eles botam algum adoçante brabo ali. Porque tem que ficar palatável. E a sucralose, ela dá... Sabe o que eu fiz na minha vida pessoal? Eu não sei se você vai aprovar aqui, mas eu vou me abrir, porque é como eu estou pensando hoje. Eu dei aquela volta toda, da early adopter, de tudo que é tipo de adoçante que você pode imaginar. E eu lembro, por exemplo, quando eu comi a minha primeira Quest Bar. nossa, eu era louco no Quest Bar. E eu acompanhei a revolução que aconteceu no mercado americano, toda essa coisa da Quest Bar. E aí, a GNC bateu de frente com a Quest Bar. E aí, a demanda foi tão grande que depois eles tiveram que pedir de novo, por favor, vende aqui na GNC, não sei o que. Acompanhei essa história toda. E era um sugar alcohol. Eles juntavam tudo na época, né? E era aquela coisa, como assim não tem açúcar e é tão doce? E era um tipo de doce que a gente ainda não tinha mapeado ainda, então parecia mesmo um doce original, né? E aí, beleza. Eu fui nessa de maltitol, eritritol, xilitol, sorbitol, e antes disso, né? A sucralose, o aspartame, essa coisa do potássio, acessulfame potássio, né? Essa coisa de... Isso é Janine. Janine, eu não leio tanto rótulo quanto você. Não, acessulfame é muito comum em suplemento, esses pré-treinos, aminoácidos, intratreino, eles usam muito lá nos Estados Unidos até hoje. A aspartame, eles meio que queimaram a aspartame nos anos 90, assim, né? Meio que ficou mainstream, que era ruim, todo mundo passou a evitar o aspartame já há muito tempo. Agora ele tá só nos refrigerantes zero, né? Dá, a gente tem aspartame no refrigerante zero. Tem até hoje? É. Tem. É muito neurotóxico, associado a Alzheimer, muitos estudos mostrando isso, e a sucralose virou a queridinha do momento, porque... Sei lá por quê, não teve essa mídia negativa ainda. Ainda não foi destruída. É, mas ela tem uma questão de trazer uma compulsão por doce muito maior. Ah, é, ainda tem isso, né? Porque o alimento doce, doce, realmente dá vontade de comer mais doce. Ele é diet, com sucralose, mas você quer comer o pote todo. É. Entendeu? E aí você vai ter vontade várias vezes por dia de comer coisas doces, né? Então é bem ingrato, assim. Realmente é difícil, você que teve, por exemplo, a infância como eu tive, de comer biscoito bono, é... Óleo. Eu era o tarado do óleo. Óleo era caro ainda, era coisa de... Era ainda tipo o M&M, era confete, era confete... A minha mãe até fazia uma aula de finanças comigo, porque ela tinha um... De vez em quando ela comprava um pacote que era um cheio de... Tipo, devia ter uns 20 a 30 saquinhos individuais de M&M. Aí ela deixava no armário acessível. Fala, se você comer um por dia, você vai poder comer M&M. Se você comer dois, você vai ter que comer confete. A administração. Aí eu aprendi bastante dessa coisa de economia doméstica. Mas o bolo de doce de leite era delicioso. Eu gostava do bolo de chocolate. Chocolícia, tinha o... Chocolícia era numa caixinha quadrada de papel, não é? É, é, é. Eu também adorava. Era muito bom, ele era mais... Tinha mais chocolate, um pouquinho mais amarguinho com muito açúcar. Devia ser aquela gordura hidrogenada mais braba, assim, de todas. Mas escrito zero gordura trans. Não, não tinha ainda. Não tinha essa coisa da gordura trans ainda. E hoje eles veem escrito, né? Zero gordura trans. É. E qual que é a diferença dessa gordura interesterificada pra gordura hidrogenada? Você sabe por quê? Você sabe por quê que vem zero trans? Você sabe o truque? Não. Não? Eu sei que, sei lá, a margarina, essas gorduras hoje tem essa coisa do interesterificado, que é parcialmente hidrogenada. Eu não sei como é que é isso. Aí só se eu tivesse meu quadrinho aqui, eu mostrava no quadrinho. Tem que desenhar a cadeia carbônica da molécula do ácido graxo. Mas assim, o que que acontece? É uma dica legal pro pessoal que tá de casa entender. É assim, ó. Eu vou inventar números aleatórios e lúdicos aqui, tá? Então vamos supor que o produto ele tem que ter uma indicação de que ele tem gordura trans se nele tiver... Vou inventar o número, tá? Se tiver ali acima de 200 miligramas no produto. Se tiver menos de 200... 199. Não precisa indicativo, tá? Então o que que eles fazem? Por exemplo, num saco de biscoito lá que tem 10 biscoitos, eles pegam e eles botam... Eu antes falo biscoito, não falo bolacha. Mesmo a gente tá em São Paulo. Isso é uma coisa que a minha filha, se ela falar bolacha, eu vou ficar triste, sabe? Ficar chateado. Eu já perdi o sotaque, porque ela estuda numa escola bilingüe, com inglês. A mãe tem aquele sotaque porta, né? Interior. Interior. Aí na escola é around the world, door, open the door, tal. Perdi o R. Ela não fala com tão sotaque do interior, mas ela fala com a música paulistana e o R paulista. E ela fala biscoito. Mas ela fala biscoito e bolacha. Ela tá dividida ainda. Ela é poliglota nessa parte aí. O que que eles fazem? Eles fazem assim, ó. Eles descrevem no verso, lá nos ingredientes e tal, eles botam assim, quantidade de, de tudo, por porção. Qual a porção? Um biscoitinho. Aí num biscoitinho só, não vai ter... Tem que fazer regra de três pra entender o que que tem. Exatamente. Naquele biscoito não vai ter a quantidade que eles teriam que informar porque ficou pouco. Mas aí eu pergunto, quem é que abre um pacote de biscoito rechado e come um? Ninguém. A pessoa come quatro, cinco, aí já atinge aquela necessidade que eles teriam que ter de informar todo o lixo tóxico que tá ali. Então são truques que a indústria vai desenvolvendo, entendeu? Às vezes, outro truque muito usado nos embutidos, processados, é assim, sei lá, eu tenho que informar se tem nitrito, tá? Se tem nitrito. Eu teria que botar que tem nitrito. Aí o que eu faço? Eu compro um produto que já é industrializado, que tem um nome e lá tem um blend de nitrito e outras coisas. Eu só preciso pôr o nome do blend. Não vai aparecer que tem nitrito. Isso eu acho uma sacanagem enorme. Isso aí me dá muita raiva. Ou cobertura. cobertura de chocolate, aí não diz a proporção. Isso eu acho uma sacanagem. Porque normalmente os rótulos estão por ordem decrescente, né? Os ingredientes mais abundantes eles vêm na frente e tal. Isso ajuda bastante a entender. Mas essas maldades assim me irritam muito. Essas duas, na verdade. Porque, sei lá, é mais fácil botar um negócio tipo 100 gramas, né? O número mais redondo para você calcular. Seria o correto. ali e tal. Mas essa coisa por porção. Acho que agora tinha até passado uma lei nesse sentido assim, que tinha endurecido um pouco. Eu fico meio dividido assim, entre liberdade de você, da empresa e da marca, criar a embalagem e o próprio mercado regular isso de certa forma, a própria economia ali e tal. E essas regras de cima para baixo de botar essas leis todas assim. mas realmente eu gosto das informações estarem claras na embalagem. Mas é um conforto meu assim. Mas eu acho que a gente é obrigado a pesquisar muito além das informações destacadas numa embalagem. Então acho que a responsabilidade do indivíduo não é deixada de lado, sabe? Eu considero que o responsável por botar aquela bolacha ou biscoito para dentro é do indivíduo que está ali. Tem que saber escolher. É. Mas aí eu te pergunto assim, faz uma reflexão de quando foi a última vez que você trocou de carro e você conversou com o vendedor e ele foi te oferecer o carro. O que ele falou para você do carro? Ele te falou os opcionais do carro? Ele te mostrou os opcionais do que o carro tem? O que acompanhava o carro? Ele te falou? Sim. Falou, né? Quando você comprou a tua última televisão o vendedor da loja lá ele te falou todos os opcionais 4K tela curva memória ele falou, né? O vendedor do carro ele te trouxe as informações do que o carro não tinha? Ele chegou para você e falou olha só esse carro não tem isso não tem aquilo ele trouxe essa informação livre de roda de liga leve ele não tem carro livre ele não falou ele só fala o que tem a televisão também ele não fala para você essa televisão não tem smart tem isso você compra tudo na vida assim quando você compra um cruzeiro uma viagem um cruzeiro vai ter show do Roberto Carlos tem 3 academias piscina com onda ninguém chega e fala para você o que não tem no cruzeiro bebida alcoólica não incluída talvez não sei no cruzeiro que não tem não sei estou chutando aqui então onde eu quero chegar qual é o único produto que as pessoas hoje compram seduzidas pelo que não tem a comida porque ela só lêem a frente não tem açúcar não tem glúten não tem lactose e aí elas compram eu penso cara que estranho né eu vou comprar um produto que eu vou colocar no meu corpo que eu só sei o que ele não tem e eu estou comendo sem ter a menor noção parcialmente é parcialmente e eu não tenho a menor noção do que eu realmente estou colocando em contato com a minha célula porque daí tem que virar e tem que usar óculos porque a letrinha é miúda na frente é garrafal a letra assim escrito o que não tem então é uma inversão né cara comer o que você não sabe para começar em restaurante você nem sabe o que tem ali você está só confiando no que o cara escreveu ali ele pode botar um monte de coisa também ali que você não faz ideia né o cozinheiro o chefe ele pode botar um monte de glutamato não sei o que gordura óleo de canola essas coisas assim que você jamais botaria na sua compraria botaria na sua dispensa mas o cara o chefe ele tem ali um salvo conduto não tem no cardápio um monte de informação sobre aquele prato em termos decrescentes e tal que tipo de sal foi usado não sabe nada que tipo de panela foi feita de alumínio panela de alumínio ah eu te pergunto esses cafés de cápsula sei lá eu cresci também o alumínio o meu avô faleceu de Alzheimer pai da minha mãe e ele meu avô também e aí ele sempre falava assim essas panelas ainda vão matar a gente era assim só soube depois de sabedoria e aí beleza panela de alumínio e tal e curiosamente aconteceu não sei se ele se ele ligou os pontos de certa forma sentiu se essa informação já circulava antigamente uma vez eu vi também que o Napoleão Bonaparte pagou uma fortuna num talher todo feito de de alumínio como se fosse uma coisa sabe uma coisa ostentação e devia ser aquele negócio igual antigamente as pessoas tomavam mercúrio né tomavam veneno chumbo essas coisas assim a gente usou mertiolate deve ser da época do mertiolate com timerosal tinha timerosal no mertiolate eu não sei o que é isso mas deve ser ruim pela tua entonação é o que foi proibido voltou pro mercado sem arder depois né porque tiraram timerosal metal pesado que inclusive usado em vacinas muitas vacinas da época eram tudo com timerosal mas a minha dúvida é você pega uma cápsula de alumínio fininha fura ela e joga água sob pressão não vai puxar um monte de alumínio junto eu não gosto de cápsula de café de cápsula você já respondeu mas no começo eu era o cara meio anti totalmente essas cápsulas de alumínio e tal e de plástico também beleza não é alumínio mas é plástico no mesmo esquema o plástico tem o bisfenol A o BPA as dioxinas desruptor endócrino alumínio metal e aí depois eu meio que cedi um pouco sabe eu falei ah realmente eu não vou aí eu conversei também com alguns médicos e tal ah isso aí o osso metaboliza esse alumínio tá dentro de uma dose pequena não sei o que eu meio que relaxei ao longo dos anos depois eu enjoei mais pela parte gastronômica porque eu não gosto não acho tão gostoso o café se só tiver de cápsula eu tiver querendo um cafezinho eu vou tomar mas eu também não sou tão radical nessa parte mas eu te pergunto não parece tem orelha de elefante tem tromba de elefante pesa 4 toneladas tem uma tromba não é um elefante não é um gato né não é né não pode ser bom isso é é realmente muito conveniente isso isso é mais uma das coisas que vieram até com uma com uma questão não é a ostentação a palavra mas assim o café o café em cápsula olha o cardápio que ele veio ele tem mais de 60 aromas combinações isso veio como algo é bonito você ter na tua casa pra oferecer então teve todo um formato de uma campanha bem feita eles pegaram a lógica da impressora aquela coisa de transformar a tinta em ouro que eles transformaram café em diamante porque é um pouquinho de café e ainda tem essa coisa da recorrência então você tem o hardware ali aquela cápsula por patente você tem direito de vender só aquela cápsula é muito conveniente realmente tem um sabor fresco do café e tal foi uma jogada boa não é jogada de mestre como uma peça de marketing e tal é realmente tem que se estudar isso daí eu reconheço o valor disso quando eu montei minha clínica em Porto Alegre a gente botou uma máquina dessas porque assim é é é bonito os pacientes acham bonitos tem um café não vamos falar marca aqui não estou falando marca depois abriu várias marcas então assim só que aí chegou uma hora que a gente tirou a máquina de lá botamos um cafezinho orgânico maquininha de express café café em grão moído faz na hora maquininha já mói é um inferno para limpar só essas máquinas é ruim ou aquelas processadores de suco que foram febre antigamente para fazer um suco dois dias limpando a máquina cenoura beterraba couve fica vários andares coloridos depois para limpar aquilo é um inferno não é mais se esquecer de limpar na hora não sai mais gruda nossa horrível aquilo ali eu sempre fui o cara do 011 1406 da Polishop eu gosto de essas traquitanas eles tem muito produtos bacanas muito muito legal eu uso tem uma churrasqueira tipo uma torradeira vertical grill que eu faço espetinhos da rede bom bife estou brincando mas eu faço ali sabe muito legal prático mas sei lá a gente tem que ficar atento o tempo todo e também acho que tem muito essa coisa da repetição se você usar de vez em quando é muito mais tranquilo do que se você colocar como hábito e achar que aquilo faz parte da tua identidade tomar aquele negócio aquele café de cápsula de alumínio sei lá não é você quantos por dia você toma? então imagina a pessoa daqui a quantos anos se você colocar ali a coisa da repetição o risco relacionado à exposição o tempo de exposição essa coisa ali pode ser um perigo de uma forma geral não trazendo individualidade para cada exposição mas de um modo geral a contaminação que a gente está exposto seja ela por comida por contaminantes ambientais organofosforado qualquer coisa assim a gente tem hoje uma base que a gente fala muito na medicina de 3 a 4 décadas teu corpo aguenta sem estourar que é o que a gente está batendo na nossa idade você está pensando opa eu fiz 40 agora opa agora entendeu então começa meio que a bater com o que a gente vê aí qual é a idade que é mais comum começar câncer doenças o infarto 40 45 50 anos então o corpo tolera mas aí as pessoas tem um grande problema entender a diferença entre saúde e adaptação porque eu ouço isso no consultório todo dia por exemplo ontem foi um dia que eu atendi uma paciente e ela chegou para mim e falou assim não ontem não ontem ontem ela falou assim eu perguntei qual é o teu método contraceptivo ela falou ah o Mirena que é aquele CIL sistema intrauterino é hormônio sintético daí eu olhei mas usa hormônio sintético ela falou ah mas eu me adaptei super bem eu falei tá mas vem cá tu conhece alguém que não se adaptou super bem agrotóxico também se adapta come agrotóxico todo dia não sente nada oh tá super adaptada então essa questão de acreditar que o que faz mal não seria um vilão se teu corpo se adaptar isso é um problema porque então achar que só porque que é um veneno seu corpo vai acusar aquilo vai ficar enjoado o alarme vai tocar e você pode ah não realmente isso me fez mal tem pessoas que trabalham com essa ideia eu só vou me preocupar se meu corpo repelir maior parte da intoxicação que você tem no dia a dia da carga tóxica teu corpo não vai repelir inclusive mas eu queria colocar uma questão aqui que pra mim foi muito decisiva por exemplo eu tava dando pra Zoe minha filha um bacon industrializado normal no café da manhã e eu tava incomodado com isso aí eu comecei a pesquisar bacon defumado todo orgânico defumado de verdade de forma natural e tal e aí uma vez eu comprei um que era de outro estado ele demorou pra chegar ficou na portaria um tempão dentro de um um isopor com algumas bolsas geladas e aí quando eu abri a embalagem no final do dia e tal eu abri já senti aquele cheiro estranho de coisa aqui sabe não tá boa passou que passou e tinham várias coisas ali dentro de charcuteria e o bacon ali e aí eu entrei num dilema muito grave e que me me fez mudar um pouco o meu jeito de 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 evitar essa coisa de conservantes e porque realmente tudo é custo-benefício né e você expor uma criança pequena a bactérias de putrefação de carne de porco é muito perigoso também cisticerco né a bactéria que dá cisticercose perigosíssimo porque assim existe a função dos conservantes realmente você consegue alimentar muito mais gente com o processo industrial de hoje e tem uma coisa muito boa nisso também essa coisa de realmente poder baratear alimento poder tornar acessível e tal e tem tem o seu valor realmente é tudo oportunidade custo-benefício você pode um bacon controlado né você fala o bacon natural eu prefiro fazer isso e tal prefiro dar esse mas em situações assim que eu falei eu ficava cheirando tentando apelar pro meu lobo ancestral aqui o meu homo sapiens ali primitivo o homem primitivo comer isso aqui é não cheirar ali ver se se eu ia conseguir sabe ligar ali se estão realmente está estragado não 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 tá bom sim aí eu falei vou provar primeiro vou provar primeiro só que em tese até sete dias depois de você comer alguma coisa você pode ter sintomas graves de infecção intestinal e tal alimentar e tal só daqui sete dias eu dou pra zoe é já era mas aí eu tava naquela tipo eu comia à noite pra provar pra saber se eu ia dar pra ela no café da manhã do dia seguinte ou não e ali eu falei cara eu entendi porque tem conservante nitrito no bacon sabe e eu fiquei naquela assim putz será que eu não tava sendo radical demais antes e é aquela coisa né é uma disputa muito tênue entre a liberdade e a segurança né entre a saúde no curto prazo saúde no no curto e no longo prazo então assim usar o nitrito a chance de você desenvolver algum distúrbio no longo prazo é grande ao mesmo tempo se você comer uma carne estragada você pode morrer em uma semana uma criança então e aí você fica nessa na responsabilidade de um pai que tá alimentando uma filha qual decisão tomar e não é tudo preto no branco né tão claro assim tem muitos nuances ali nesse meio do caminho né nisso que você esse é um ponto bem importante que você tocou como é que eu como é que eu enxergo isso não é o que é certo é como eu enxergo né nessa busca por saúde a gente sempre tem que buscar não existe hoje como você ter saúde você não é um cara saudável eu não sou ninguém é aqui a gente já tá aqui agora com onda de wi-fi a gente tá agora de noite com luz elétrica ligado aqui ninguém é saudável então hoje nove da noite embaixo desse monte de luz aqui a gente já tá estragando todo nosso ciclo circadiano então assim a busca pela saúde perfeita ela inexiste não tem como o que que você tem que buscar você tem que buscar é uma doença você ficar o tempo todo buscando já fica a neurose uma coisa que ninguém fala muito que é a coisa da vigorexia que é um mal as grandes referências de saúde boa forma sofrem desse distúrbio claramente assim na minha opinião eu sofro disso também eu assumo estão felizes com o que tem sempre enxergando de uma forma distorcida e eu queria colocar esse assunto eu acho ele muito oportuno assim mas assim você hoje não busca a tua saúde você hoje faz todo o teu melhor para ser menos doente sim e não para ser saudável né porque ah eu só como orgânico tá quando você come orgânico o que que você sabe você sabe que se aquilo ali tiver certo tiver toda a fiscalização certa você sabe que não tem exposição direta de agrotóxico naquele alimento tá mas aí quando você avalia o lençol freático do Brasil ele já está todo contaminado né então o alimento orgânico ele tem muito menos agrotóxico né então eu costumo trazer isso com uma relação para os meus pacientes até porque várias vezes eu já ouvi dentro do meu consultório uma pergunta recorrente sobre um produto que é uma marca de um produto que ele é famosa antiga que eles vendem produtos para emagrecer eles se firmaram no mercado com a promessa do emagrecimento são shakes de emagrecimento né quando você lê os ingredientes tem lá até caseinato tem um monte de coisa que não é legal é inflamatória para o corpo mas é tudo de cálcio é tudo de baixa caloria e a pessoa vai emagrecer aí o obeso ele pergunta assim Samuel o que você acha sobre os shakes aqueles e tal eu falo cara eu acho ótimo maravilhoso por que eu tomaria eu não de jeito nenhum mas o que aquela pessoa obesa comia antes do shake ele comia pizza burger cachorro quente com salsicha esse shake que ele está querendo tomar por mais ruim que seja é infinitamente melhor do que aquilo que ele comia então também tem essa condição óbvio que a gente tem que buscar sempre o nosso melhor entendeu mas existe isso também de eu olhar o menos ruim né para aquele paciente não é o que eu vou prescrever para ele mas ele está me perguntando minha opinião eu entendo assim eu continuo comendo isso que eu como eu troco então eu troca daí daqui a pouco tenta dar um salto maior tenta ir melhorando eu não gosto muito do parking essa coisa de estacionar na vida a gente tem que estar sempre se movimentando e subindo degraus e degraus buscando o nosso melhor né essa coisa da exposição ao veneno quando a gente estava conversando agora me veio a imagem da rotação da terra sabe plantando milho depois planta soja depois essa coisa da monocultura destrói o solo né a rotatividade no plantio que não existe mais né hoje não existe mas eu digo assim se você cristalizar um hábito durante muitos anos um hábito você sente que é nocivo você sabe que é nocivo racionalmente você sente também que ele não não te faz muito bem você ficar repetindo aquilo achando que aquilo faz parte de você é doido porque mistura a identidade da pessoa com aquele com aquele hábito né com aquela repetição aquele vício a diferença do vício do hábito também é difícil de você medir assim e mistura com a identidade da pessoa e antes você falou muito sobre essa coisa do das pessoas que trabalham na cultura né os atores os artistas tem a parte também de do entretenimento ser feito na coisa do cliente tem sempre razão o cliente quer assistir o show à noite então é a noite que você vai cantar pra ele não não eu só canto duas da tarde vai cantar sozinho sei lá né ou é coisa do teatro do entretenimento horário nobre da tv é justamente um horário e aí é complicado isso também de certa forma mas assim eu acho que faz parte da seleção das pessoas as pessoas mais extremas né mais compulsivas essa coisa do workaholic até hoje é considerado uma coisa boa uma virtude ser o workaholic na entrevista de emprego qual sua maior qualidade eu sou workaholic sim até hoje isso é considerado uma virtude né mas claramente o termo razão e proporção tem o mesmo mesmo orismo mesmo significado né então assim se você agir fora das proporções boas você tá agindo de forma irracional e só que isso dá uma vantagem competitiva muito grande o cara tá sempre ali online criando coisas e lançando um filme uma novela ou né então o cara que tem uma rotina mais saudável tecnicamente ele fica pra trás ele fica pra trás nesse sentido assim a vida é competitiva hoje é não sempre é mas hoje muito mais né o médico que também não bota a cara no youtube não grava vídeo não dá aula não faz curso online não tem rede social ele fica porque não adianta ser bom se ninguém sabe que você é bom é muito é paradoxal isso é muito doido isso até que ponto é difícil achar a medida certa né acho que tá todo mundo meio que buscando isso você é de 83 né então assim vamos lá a gente a nossa geração ela pegou uma como você disse uma virada de chave violenta violenta hoje as minhas secretárias que trabalham comigo elas acham que uma caneta bique serve só pra escrever elas não sabem que serve pra rebobinar a fita cassete elas não sabem que devolver uma fita rebobinada na locadora tem desconto elas não sabem o que é um orelhão entendeu então assim e posso ficar aqui falando hoje eu vi dois orelhões na rua não sei nem se eles estavam funcionando mas eu vi eu não vi há muito tempo mas é que daí você sabe o que é mas muita gente passou ali olha deve ser uma escultura conceito né e aí o que acontece num passado não tão distante ou sabe porque viu Stranger Things no Netflix mas atonou ou Stranger Things no Netflix aí sai talvez ali né quando vê uns filmes umas séries assim numa época vamos botar não vamos colocar tão pra trás assim vamos botar 20 anos 25 anos e vamos falar de mim minha profissão médico tá o que o médico fazia o médico ele não tinha celular ele não tinha e-mail tinha bip é tinha um bip exatamente o médico já tava na vanguarda da comunicação só que o bip ele era visto como assim cara só vamos mandar um bip se for algo muito urgente né não era ninguém mandava um bip por qualquer coisa tinha que ser uma cirurgia uma cirurgia assim que o cara uma appendicite uma coisa que nem dá pra esperar porque assim ó nessa época é um parto tá um parto que ia ser um parto cesárea ah a mulher tá com contração e tal não mas dá pra empurrar até amanhã de manhã dá então ela ficava a noite toda no hospital sendo controlado obviamente pro parto ser de manhã pra não incomodar o médico entendeu existia muito isso e claro eu tô só usando o meu exemplo mas pra todas as profissões né existia essa questão assim da comunicação mais restrita né então o médico ele saia do seu consultório às 5, 6 da tarde ele ia pra casa e cara ele só tinha telefone na casa dele o paciente nem tinha o paciente o telefone de casa ele era visto como algo pessoal íntimo hoje tem um pouco isso o whatsapp você não passa não passa tanto o whatsapp o paciente nem perguntava o médico também não dava não sei que fosse um médico que trabalha com alguma coisa que precisa mas difícil isso aí o paciente ele tinha um problema ele fazia o que? ele ia no plantão pro hospital ele tinha um ele começava um medicamento começava a tomar um pura T4 pra tireoide aí ele tinha uma taquicardia ele ia pro hospital no hospital manejava davam lá um um beta bloqueador alguma pá baixar hoje o que que acontece a a a facilidade da comunicação ela traz alguns ela traz muita coisa boa demais mas ela traz alguns problemas por exemplo o que que eu faço eu atendo pacientes de segunda a sexta-feira todo sábado é o dia que eu reservo o meu sábado das 9 da manhã às 14 horas vou pra minha clínica com a secretária sento lá e eu respondo todos os recados de todos os pacientes então é o dia que eu me dedico a isso tá quando eu começo a ler os recados que chegaram pelo whatsapp eu tenho certeza que se fosse um pouquinho mais difícil a comunicação não fosse tão fácil como simplesmente puxar um telefone e mandar um áudio se fosse um pouquinho mais difícil aquele recado não chegaria pra mim coisa assim um paciente que tá comigo há dois anos tomando suplementos vitaminas aí ele foi num churrasco lá numa feijoada comeu demais no outro dia teve diarreia aí ele pega o telefone e manda um áudio doutor olha só eu fui numa feijoada ontem hoje eu acordo bebi demais comi demais hoje eu tô com uma diarreia eu não sei será que é da feijoada ou é dos suplementos que eu tô tomando pô cara tu toma isso há dois anos sabe aquela coisa assim do não pensar entendeu ou assim ou assim o cara foi num churrasco lá daí ele ouviu alguém falar lá que comeu uma rodela de abacaxi todo dia evita qualquer tipo de câncer aí ele vai doutor eu tava num churrasco ontem daí eu ouvi falar isso eu queria saber a tua opinião é uma coisa de a comunicação facilitada demais ainda tem essa também que você como atuante nas redes sociais aproxima muito isso né muito porque eu tô na casa dele todo dia é tô na TV na sala dele no 2x ainda falar com você na velocidade normal é estranho parece que você tomou um ribotril falando tudo meio assim na velocidade normal no 2x ali eu fiquei viciado em escutar no 2x com fones aqueles fones com isolamento de ruído isso é um problema também essa coisa do excesso de informação essa coisa a infoxicação que o Walter Longo fala acho que é uma psicose informática também que é o excesso que te dá quase tipo um tipo de burnout alguma coisa assim você fica o tempo todo consumindo muita informação agora eu descobri recentemente o Andrew Huberman falando sobre a dopamina essa coisa de você segurar a onda assim aí por conta dele foi meio que o estopim assim de eu testar e falar putz eu não vou ficar com fone na academia e eu nem ficava ouvindo tanta música sabe normalmente as pessoas consumiam conteúdo e eu ficava consumindo conteúdo aproveitando multitasking aproveitando que eu tô ali e já automatizei aquele comportamento então vou ficar aprendendo uma outra coisa é bom também de vez em quando mas eu tô fazendo demais se é teu único tempo pra consumir eu tava errando na dose sabe fazendo demais assim e aí agora eu cortei tem um tempo assim ele fala assim cuidado você tá tomando pré-treino botando a sua música preferida e cheio de endorfina no corpo então ali você tá hiper estimulando pra tudo que é lado ele fala muito da gangorra toda a sensação boa que vem sem o sacrifício antes desequilibra né então você você fica muito acostumado a fazer tudo hiper estimulado e essa tensão constante da disciplina versus motivação ter motivação é bom mas a motivação falha né um profissional por exemplo a diferença de um profissional pra um amador na minha opinião é muito essa coisa de o profissional ele resolve independente do que tá acontecendo se ele tá se sentindo bem ele tem um problema ele tem que resolver tem que fazer agora o amador não ele fala mas hoje tá chovendo tá trânsito né então é pra ir vir mesmo aqui no podcast será né tipo né não tem é a diferença entre tentar e fazer né como você manda mensagem pro teu cérebro né eu vou tentar ou eu vou fazer é a PNL PNL eu gosto de PNL gosta gosto uso na minha consulta o tempo todo é faz sentido né a consulta é pura PNL eu pesquisei bastante também porque eu gosto muito de buscar padrão de comportamento das pessoas né como ator assim o meu trabalho é meio descobrir qual é o sistema operacional da pessoa o código de valores como é que ela funciona e mimetizar isso de certa forma claro que a gente não vai fazer isso de forma integral mas vai fazer com pontos chave ali pra passar aquela mensagem e contar aquela história e aí você tem que meio que pegar mais ou menos o funcionamento de cada pessoa no caso dos personagens ali é é uma coisa meio abstrata e tal né quando não é por exemplo uma é um filme inspirado em fatos mas mas tem que ter tem que obedecer aos critérios ali a ficção ela só é boa de verdade quando ela realmente poderia acontecer na realidade né se você avacalhar e você tem tentações pra avacalhar a obra de ficção essa coisa você falou mais cedo assim de eu sou responsável pela forma que eu vou contar sobre o que a pessoa vai entender aí você pode usar isso também como um problema porque você tá antecipando o entendimento daquela pessoa em relação à produção da arte então você tá meio que fazendo é como a gente faz com criança por exemplo né você chega e fala devagarinho pra criancinha entender e daí a criança mano o que esse cara tá falando com quem né eu tô entendendo tudo que cara chato acho que o o cara é louco e com atuação também às vezes você tem que tomar cuidado para ao mesmo tempo em novela por exemplo você tá ali se comunicando com a pessoa que não assistiu o capítulo de ontem a senhorinha meio surda e o espectador que tá todo dia assistindo tudo é público diferente né público diferente então você tem que em vários graus de atenção diferente você tem que agradar passar a mensagem né agradando o máximo possível ali e sem desrespeitar o código de funcionamento daquele personagem da relação com aquelas pessoas porque tem o personagem como ele é né com as máscaras da vida você funciona como médico como comunicador aí depois sei lá você tá como filho como marido né funciona de formas diferentes ali mas você é você tem a unidade entre todas essas máscaras todos esses arquétipos a essência é a mesma e você tem que fazer isso reproduzir isso para o espectador sem você passar esse tom meio meio professoral porque você já sabe o final da história o cara não sabe né você não pode antecipar a história você não pode antecipar ali a revelação ao mesmo tempo você pode também pintar um botar uns easter eggs umas pistas assim para a pessoa é a construção é bem complexo mas é difícil e tá bem relacionado com a nossa vida também né a gente tem que fazer isso né eu uso muito isso para passar para os meus alunos no curso Viva Bem com a Timidez essa coisa de usar essa estrutura narrativa essa estrutura de roteiro da leitura do personagem da função de cada personagem dentro de uma cena dentro de um filme de uma história para as pessoas se visualizarem porque o time normalmente ele tá preso dentro dele por causa do medo temor esse teu curso é o tipo de público é ator não é mais pessoal no mundo corporativo pessoas que querem render mais na vida profissional tem apresentação para fazer sabe querem participar mais na reunião pessoas que sentem que tem mais acrescentar e não conseguem por causa do medo muita gente muita gente assim você vê estudos que apontam que o medo de você ser ridicularizado de ser cancelado de ser ridicularizado humilhado é maior do que o medo da morte para várias pessoas sabe é o medo meio irracional você fica você fica preso meio que dentro de você e dentro dessas suposições todas do que a pessoa vai pensar se eu falar alguma coisa imagina se você ficar pensando sempre que você for dar aula o que as pessoas vão pensar de você de te julgar você está objetivamente passando um conhecimento como um instrumento você aprendeu aquilo tudo está mastigando e está passando adiante você está fazendo o seu trabalho agora eu vou te contar uma coisa essa pessoa que você descreveu que tem medo de ser cancelado tem medo de ser julgado era eu cara eu tinha pavor de falar pânico pânico eu também por isso que eu fui estudar teatro e aí virei ator eu não estudei teatro cara mas assim eu lembro que olha hoje eu lembrando como é ridículo eu estava na minha sala de aula na quarta série quinta série com os meus coleguinhas que inclusive já eram meus colegas desde a primeira série tudo amigo e aí a gente tinha que lá na frente apresentar trabalho em grupo para 25 30 pessoas tudo meus amigos ali e eu eu tinha diarreia eu tinha diarreia assim e tremia palpitava não sei como eu não enfartei porque eu tinha que falar em público é eu também eu ficava com a mão tremendo a voz falhando suando pálido com aquela voz embargada na frente 13 pessoas na faculdade de publicidade né e eu ia ter que encarar meus amigos ainda e eu ia ter que encarar o mercado de trabalho essa coisa que né o jovem de 18 19 anos fica muito assustado com essa figura assim eu nunca tinha trabalhado antes então não tinha experiência prática e aí eu fui buscar aula de teatro para otimizar isso como uma atividade extracurricular para aprender a me virar bem mas eu queria trabalhar nos bastidores da criação de publicidade queria inventar histórias sabe para não ter também da cara tá para falar é também era o que eu queria fazer assim queria participar dessa parte era o que eu estava pesquisando na época o que eu queria fazer aí eu fiquei tão feliz de estar vencendo esses pequenos desafios nas aulinhas de teatro que eu comecei a arriscar aí eu tive a ideia falei ah então eu vou fazer uma incursão dentro do show business vou trabalhar como ator de novela por um tempo vou conhecer como é que tudo funciona de dentro e aí eu vou ter mais e também pensar vou conhecer um monte de mulher também pensava isso porque eu tinha 18, 19 anos e aí vou pegar geral é também pensei isso né o jovem também é muito influenciado assim por essa essa questão né e aí e aí e aí fui gostando e aí mudei o plano assim e aí anos depois eu fiquei naquela assim mas o que eu posso fazer de útil pra retribuir um pouco da atenção né que as pessoas prestam a mim e tal aí eu fiquei pensando aí eu cheguei a fazer um curso junto com o doutor Vitor Sorrentino chamado Método Mais Saudável e a gente chegou a fazer um primeiro lançamento e aí o projeto também ele já tinha vários outros projetos o negócio funcionou mas não tanto quanto a gente esperava e aí eu pensei depois de um tempo assim a gente pausou o projeto e aí depois de um tempo eu tive a ideia de fazer esse da timidez e que eu achei sabe qual foi a validação pra eu saber se eu ia fazer ou não eu cheguei pro Fábio Ricota que era o dono da agência de lançamento que participava do projeto e falei assim cara tô pensando de fazer esse projeto sobre a timidez e tal ele falou cara eu acho esse assunto muito bom mas eu não imagino você falando sobre isso porque você não é tímido né aí eu caraca então essa é a prova de que eu posso dar essa aula sabe é porque deu certo e aí deu certo aí isso que ele falou naturalmente pra cortar ali a onda na verdade foi o maior elogio que eu podia receber foi a mola impulsionadora o empurrãozinho final ali pra eu entrar em cena ali e começar mas eu morri de vergonha também de pegar e me colocar como um novo desafio professor eu nunca tinha dado aula é porque saiu da tua nova zona de conforto que era o teatro que era o novela e aí até hoje eu tô meio desconfortável com isso assim sabe eu tô lutando por isso que eu botei viva bem com a timidez é uma coisa assim você vai conviver bem com isso talvez você nunca elimine essa parte da sua do seu temperamento da sua personalidade e tal mas você pode conviver bem com ela sabe que minha primeira profissão na vida foi DJ né eu me sustentei eu paguei eu fiz toda a faculdade de medicina com o dinheiro com a grana da noite foram 15 anos tocando só que eu tinha uma cláusula eu faço umas playlists depois aí são boas eu tenho umas cláusulas eu tinha umas cláusulas pra poder tocar a festa que era não falar no microfone tivesse que agradecer qualquer coisa não não agradecer aqui é o patrocinador igual você fez de jeito nenhum de jeito nenhum então assim eu deixava de tocar festas as vezes porque as pessoas falavam não mas a gente quer que tu vai precisar comunicar um pouquinho falar alguma coisa e tal chamar tal pessoa falava não isso não é comigo pegar o microfone imagina na sala de aula pros meus amigos eu não tinha essa coragem pra uma plateia aí sei lá 200 300 quando nem sabia quem era na vida falar é impossível isso pra mim quer ver olha que bacana até já que a gente entrou nesse assunto e como isso aqui é pra falar de saúde isso é saúde isso que eu ia te perguntar depois essa questão da epigenética em relação a socializar o ambiente isso é saúde o comportamento você sabe como é que virou a minha chave disso aí foi assim isso me acompanhou o tempo todo faculdade TCC propranolol tomei remédio pra não tremer lá na hora aí eu eu me formei tava já atuando na medicina aí um amigo meu ele tava organizando um evento que chamava Benefit era um evento beneficente fit era palestra sobre saúde e aí ele falou Samuca tu não vem palestrar aqui e tal porque é pra ajudar eu falei caramba cara eu palestrar de jeito nenhum né mas é pra ajudar a entidade e tal aí fica aquela responsabilidade social falei tá bom vou lá aí peguei preparei uma aula cheguei lá em cima cara foi horrível foi horrível porque eu aí eu aí eu entendi tá eu não sei como funciona o cérebro de outras pessoas eu só sei como funciona o meu mas assim pra mim é totalmente impossível eu decorar uma palestra decorar um assunto e na hora de falar um sei lá um hemisfério meu tentar lembrar e o outro hemisfério tentar reproduzir né é tão difícil quanto é isso é treinável um ponto um ponto um ponto no ouvido e alguém tá falando comigo e eu tá falando com outra pessoa entendeu é a mesma coisa nível de dificuldade é esse aí deu sei lá uns meses um pessoal me convidou e falou assim vai ter um evento online de nutrição você não quer palestrar e tal não quero mas a gente queria tanto que você falasse aí eu falei tá mas é ao vivo não 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 é ao vivo a gente vai no teu consultório filma aí dá pra editar e tal e aí depois a gente então bota no congresso falei assim tudo bem não vou falar pra ninguém ninguém me assistiu cara chegou lá o camaramã botou a câmera era uma palestra de meia hora eu levei cinco horas pra gravar e ele falou assim eu não sei se eu vou conseguir editar isso aqui porque tão picado que ficou entendeu eu olhava pra câmera eu tremia ela parece meio que um dinossauro de um olho só uma coisa estranha né é um monstro esquisitaço aí sabe o que eu fiz eu falei cara quando você tá nessa figura eu vou vencer isso eu vou vencer eu não vou ficar a vida toda sucumbir fugindo exatamente aí o que eu fiz já que o que me motivou lá a fazer aquela primeira palestra foi a questão de beneficente aí eu peguei o auditório que tem um auditório bem bacana no prédio onde fica a minha clínica em Prodé tem um auditório que cabe umas 300 pessoas eu peguei aluguei cinco datas no ano falei vou palestrar aqui agora quarta-feira à noite cinco datas pra arrecadar comida, ração ou roupa eu falei agora eu vou fazer isso aqui só que aí eu falei então tá já que eu vou encarar esse desafio eu vou planejar porque tudo pra mim executar tem que ter plano aí eu pensei como é que eu vou fazer pra não travar tanto aí eu descobri o meu jeito de sair disso que olha só talvez fique uma dica aí pra quem estiver aqui vamos lá eu vou fazer um corte disso e vou colocar eu fiz o seguinte eu desenvolvi o meu método que pra mim deu certo eu sentei peguei meu computador botei no colo e eu palestrei pra mim mesmo inventei minha palestra a primeira palestra chamava informação um potente remédio contra doenças aí eu comecei como é que eu vou começar a palestra e tal e aí eu pensava a cada frame da minha palestra assim eu pensava que slide seria legal eu botar com uma frase ou com uma imagem porque eu sempre critiquei um pouco assim não critiquei não nunca gostei de palestras com muito escrito onde a pessoa fica lendo ali tira tua atenção tu fica tentando ler e tal então eu botava ou uma frase de efeito ou uma imagem e aí eu então eu peguei meu computador e eu fiquei slide 1 imagem tal um coração slide 2 um cérebro tá aí montei a palestra e eu pedi pra um amigo meu o Daniel que me ajudou em várias palestras falei cara tu vai ficar sentado na frente o primeiro da plateia com um notebook de tela grande virado pra mim e tu vai sempre me mostrar o próximo slide então aí o que eu fazia você tinha um spoiler ali você tinha uma pista porque aí que eu fiz eu parei de ter que decorar você tinha tudo decorado mas você tinha ali a certeza de que ia ter uma certa estrutura fora de você eu sabia o caminho que eu tinha que seguir sem decorar nada então eu tava aqui falando eu via que tal pô tem um coração tô falando de coração e tal e eu olhei ali ah o próximo é cérebro então eu tenho que entrar no assunto da neurologia então eu já sei que eu tenho que caminhar até lá e aí eu comecei aí eu tô livre leve solto porque eu não preciso meu Deus qual é o segundo slide depois do coração o que que vem depois aquele nervosismo de ter que lembrar não eu tô vendo ali cara juro pra ti vou te falar uma coisa até achar que eu tô inventando no final daquela palestra veio era pra público leigo né veio um advogado professor da PUC e ele veio cara onde é que tu fez teu curso de oratória eu falei tá de piada melhor palestra que eu já vi nossa solto e tal duas horas de palestra eu falei tá aí eu não posso decorar sim porque se eu tenho que lembrar eu fico nervoso me deixa solto eu ia olhando só as imagens ou uma frase eu sabia pra onde e outra essa mesma palestra eu dei ela depois cinco vezes em outros lugares mas nunca foi igual porque eu não decorei eu falei o que eu quis e cada vez eu melhorei ela mais e tal e aí daqui o que que aconteceu uns dois anos depois você confia na presença né você tá ali exatamente ali tenho que ter o conhecimento obviamente também ali pra você tem que saber o que vai falar isso em tese é o que te selecionou para estar naquele palco naquele lugar exatamente dois anos confiando na seleção ali da situação completa dois anos depois uma coaching que a Tânia Zambon ela é uma coach lá de de Porto Alegre ela tem ela faz um ela faz um evento grande por ano e ela juntou ela bota cinco mil pessoas ela me convidou pra palestrar dois anos depois cinco mil pessoas falei vou subir no palco como se fosse meu ali é o meu lugar sabe eu não enxergava o fim cara e eu tava ali porque eu achei o meu jeito de me soltar e aí veio o YouTube aí veio tudo e hoje eu tenho uma facilidade grande de perder essa timidez entendeu e as pessoas falam nossa você sempre foi assim e aí vou aproveitar e vou perguntar uma curiosidade minha como é que você estrutura a aula do YouTube você faz um apanhado antes como um professor de universidade por exemplo prepara mais ou menos o que ele vai falar você tem ali uns bullet points assim pra te ajudar você faz umas pausas dá uma olhada pra deixar tudo fresco na cabeça como é que é como é que é o teu método você vai acreditar eu tenho testemunha o Fernando que é o meu camarada eu tô perguntando por isso é zero preparo zero 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 às vezes o assunto sai na hora assim o Fernando chega lá e fala um dos vídeos nossos mais assistidos foi sobre intestino segundo cérebro acho que é legal a gente fazer uma roupagem nova aí eu tá então tá vamos lá zero zero eu por quê? porque eu não preparo se eu não preparar sai é a gente tava conversando ali antes aí a gente meio que antecipando alguns assuntos eu falei não não vamos sentar ali vamos fazer como se fosse ao vivo eu gosto dessa sensação de você salta depois você tem que se virar pra abrir o paraquedas exatamente e aí é legal mas pula com o paraquedas é não claro o paraquedas você não vai materializar ele do zero tem que ser baseado no que você já fez antes eu acho que a preparação é muito importante até nessa parte da saúde alimentação suplementação o estilo de vida o planejamento o planejamento exatamente você tem que se preparar isso é uma pauta que eu deixo bem claro pro meu paciente eu desenho no quadro aquele quadro lá é do meu consultório e você usa o quadro nas consultas o tempo todo porque a pessoa quando ela visualiza normalmente o pessoal desenha num papel aqui rapidinho eu gosto do quadro muito legal a pessoa visualizando fica tudo mais claro então eu vou lá no meu quadro e escrevo assim sucesso em cima aí embaixo eu boto execução e embaixo eu boto planejamento quer chegar aqui tem que começar aqui planejamento e execução onde eu entro eu aqui ó planejar eu vou te ajudar a planejar eu não posso executar por ti existe um um abismo aqui entre o planejamento e execução e entre o planejamento e o sucesso talvez em situações extremas sei lá o cara vai pra um spa sei lá ali tem uma ajuda é claro mas não é a vida real a vida como ela é não é assim é uma coisa mais intensa num momento pontual sabe o que eu tô em dúvida aqui não sei se o pessoal de casa tá gostando se eles estão gostando podiam escrever aqui deixar um comentário falar aí se estão curtindo esse nosso papo sabe que tá chato eu esqueço também essas coisas fica tão fluido isso é uma coisa interessante também que eu gosto de falar que eu acho que as pessoas ainda não perceberam como comentar engajar no vídeo é bom pra elas e não pra gente porque normalmente o comunicador fala assim isso é uma coisa que eu tenho sempre com a minha mãe assim né eu chego pra ela e falo assim não explica pra pessoa a vantagem que ela vai ter se ela engajar porque assim no caso do youtube ou no spotify a pessoa curtindo essa entrevista o spotify e o youtube são empresas são robôs ali que estão se esforçando pra entender o que você quer ver e quanto mais você interagir, dar like comentar mais conteúdos desse tipo assim ele vai oferecer então é bom pra você no caso né pra quem tá assistindo você tem que igual a gente tava falando das empresas da economia dos rótulos é você que tem que ensinar o seu youtube a te obedecer e como é que você vai fazer isso dando like comentando e parando de seguir abobrinha não clicando em abobrinha evitando clicar em conhecimento poluído aquela coisa que você sabe que é fofoca maledicência coisa ruim medo você confunde a plataforma a plataforma tá ali pô eu quero te deixar mais tempo aqui prestando atenção em mim né você acha que gosta disso mas você gosta disso na prática você fica mais tempo assistindo fofoca do que sei lá né eu não digo fofoca mas qualquer conhecimento negativo ruim né é a inteligência que tá por trás disso lá os robozinhos como você falou é incrível é claro tem o interesse pessoal da empresa tem o interesse pessoal do aparelho do sistema operacional mas você tem uma parte ativa usa teu favor pra domar todos esses algoritmos e robôs e machine learnings e inteligências artificiais e é exatamente selecionando o que você vai botar pra dentro igual com a água ah perguntando assim em relação a água alcalina não é bom tomar água alcalina por exemplo vou tomar meu suplemento vou tomar com água alcalina tipo não dificulta a absorção ou por exemplo tô com a barriga cheia fazendo a digestão vou tomar um copo de água alcalina isso não atrapalha o pH do meu estômago é uma dúvida minha pra digestão não porque quando a gente fala em pH ele é um pH o pH ele é na proporção logarítmica ou seja de 6 pra 7 por exemplo o pH como é logarítmico existe um intervalo ali de 0 aquilo ali não faz diferença nenhuma a água alcalina pra digestão tá isso não agora até que ponto porque tudo é equilíbrio como você falou né não é interessante você inundar o teu estômago de água em um momento que o que você tá precisando ali é um processo digestório acontecendo e quando você tá com sede às vezes você come tanto que depois de uma hora duas horas você tá com muita sede você vai numa chuva acho que ali é rodízio por exemplo aí eu faço isso vou dar prejuízo aqui vou acabar vou acabar vou comer agora um crocodilo aí você fica um tempo você vai com sede tá mas aí é que tá não é legal imediatamente após entendeu se você comeu e ficou com muita sede tem algo errado que a tua comida tinha sal demais né ah é não provavelmente tinha entendeu aquele excesso de sede né então já tem esse problema eu gosto muito da sabedoria oriental assim né o que que o pessoal faz no Japão depois de almoçar eles tomam um chazinho pequenininho de água quente é água quente por que água quente você já lavou a louça na tua casa é com que água você lava soltada né você lava a gordura com água feia exato é faz com que ajuda a soltar faz a digestão melhor quando a gente vai lá na aula de química da quarta mas então não faz diferença uma água e a diferença da água eu já entendi isso algumas vezes mas eu esqueço a diferença da água alcalina da água é do 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 PH e da alcalinidade a diferença dessas duas coisas isso eu me confundo toda hora você assistiu chegou a assistir a live que a gente fez o podcast com o Sidney que é o não o CEO da ainda não 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 CEO de onde da Aqualive ah não fizemos uma aula fiquei interessado uma hora e meia com ele eu já tive aquele canje in water 9.5 aí saia com todos os PH's né mas aí por exemplo o 9.5 eu não usava quando eu estava de barriga cheia quando eu estava engolindo cápsula era quando eu estava com a barriga vazia eu gosto de acordar de manhã e tomar uma água alcalina um copo de água alcalina de manhã estou errado fazendo isso quase é quase porque o certo é dois copos 600ml 600ml o ritual eu já tomo aí eu sei lá eu tenho tomado meu shot de cúrcuma com glutamina e limão espremido vou te dar uma dica aí já são mais 300 400ml ali que vem no shot acorda tome 600ml de água e vira em decúbito lateral direito com o braço direito sempre abaixo na cama fica alguns minutos ali já entendeu porque porque normalmente você tem que deitar do lado esquerdo por causa do desenho do estômago o estômago ele faz a curva para cá joga para cá se você deitar para a direita você não deixa água no estômago você faz a lavagem intestinal se você deitar a esquerda a curva fica na bolsa fica na bolsa do estômago eu não quero água no teu estômago eu quero água no intestino inclusive e não fica voltando não não fica a não ser que você tenha refluxo uma enediato e tal mas isso é uma coisa você nunca tinha ouvido isso eu vou testar isso é uma coisa que assim a maioria dos pacientes que relata obstipação intestinal severa claro com outras medidas juntos tem que avaliar a alimentação mas só essa higiene intestinal matinal com 600ml tem até um estudo que foi por ele ele fala em 630ml que era o estudo a gente fala dois copos de 300ml e deita assim e fica ali uns 5 minutinhos e tal eu faço isso todas as manhãs daí depois eu levanto e vou lá suco verde recentemente eu ouvi a coisa de escovar a língua a primeira coisa ao acordar é escovar a língua aqueles raspadores é a primeira eu levanto faço meu xixi raspo minha língua tomo minha água deito ali e só dar uma bochechada não vale tem que ser raspar a língua o ideal é raspar eu tenho um raspadorzinho de cobre lá em casa que é o que eu passo pode ser de plástico também eu uso de cobre que é mais bactericida também e essa é a minha rotina e depois eu vou lá e cada dia aí eu não tenho mais rotina cada dia eu faço uma coisa um dia é um suco verde outro dia uma colher de vinagre de maçã outro dia é um limãozinho espremido num copo de água morna eu gosto de fazer você bota sal no limão? não não? é tequila? não, não eu esqueci o nome dela acho que o maior especialista em limão ela foi dar entrevista pra minha mãe e ela falou muito da coisa da acidez no limão pra ajudar botar um sal de boa qualidade tipo um real salt da vida uma coisa assim o sal de moçorola falava bem acho que era ela que falava agora não sei se eu estou misturando as pessoas mas se não me engano ela também falou falou do sal de moçorola que é um sal de ótima qualidade aqui do Brasil do Maranhão é um sal é um sal integral é e aí sei lá um sal de boa qualidade uma pitadinha que ajuda a ai eu esqueci o termo exato mas a da preparar os minerais ali pra você os eletrólitos ali pra você esse eu não conheço deve estar certo só não não esse eu desconheço e aí ela falou isso seria um desperdício tomar água com limão sem uma pitadinha de sal e aí eu fiquei com isso na cabeça de vez em quando eu dou uma pitadinha de sal e é muito comum pra atleta de alto rendimento de coisa tipo maratona ultramaratona ficar usando sal durante o treino né tem gente que usa no pré-treino até pra não desidratar tanto sim faz um uma manobra de osmose pra manter mais água no corpo né sim é eu tenho eu tenho uma rotina de não ter rotina eu gosto muito da pegada do Taleb do antifrágil essa coisa também de você a rotina demais te enfraquece porque o ser humano é um bicho nômade adaptativo de caçador coletor a nossa espécie foi meio forjada no perrengue e aí a gente hoje em dia é muito confortável controla o ar condicionado é tudo fechadinho não pega chumbo 22 graus não vai ficar descalço o chão tá gelado não sei o que e aí outra dúvida que eu tenho é em relação a essa coisa do aterramento que tá na moda agora também você ficar descalço descalço na pedra descalço na areia descalço na grama é isso você já mergulhou sobre esse assunto já fiz vídeo já fiz vídeo lá não vi tá faltando tá pulando meus vídeos o grounding é impossível assistir são 500 né 500 vídeos tem o leandro twin também tem um canal interessante no youtube ele fala qualquer coisa bota meu nome leandro twin mais tema e você vai encontrar que o cara já fez tanto vídeo que praticamente ele gabaritou todos não eu não sei todos os vídeos mas ele é mais focado em suplemento creatina ganho de peso massa magra não sei o que eu nem lembro de tudo que eu já gravei às vezes eu tenho uma ideia de eu vou lá ih já gravei mas o grounding ele consiste em você fazer uma troca é energética não 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 é que tá muito em voga hoje falar energias né mas assim o teu corpo ele vai desencadeando reações químicas e disso você tem cargas iônicas que vão acontecendo né e quando você passa de borracha no pé o tempo todo que é o que a gente faz hoje tá sempre de calçado você perde essa habilidade de fazer essa troca com o próprio planeta que é o que a gente deveria fazer pra estabilizar né toda essa essa reação do nosso corpo só que tem além do grounding tem outras coisas que são muito legais que ajudam muito e como um bom carioca aí de de mar e tal banho de mar banho de mar cascata banho de cachoeira banho de cachoeira o banho de cachoeira aquela água caindo em cima de você com um peso né aquilo ali tem uma capacidade de troca iônica muito grande assim você sai um banho de chuveiro já é bom né um banho de cascata de cachoeira e essa coisa da banheira de gelo eu também gosto muito de entrar o Inhofe o Inhofe eu ainda não mergulhei nessa técnica de respiração dele eu quero fazer curso certificado e tal também fiz o vídeo tem um vídeo do Inhofe eu vi um pedaço esse eu não vi todo mas o é sair da homeostase né é sair da tua é a hormésia é sair da tua homeostase que é o que você falou sair dessa coisa do ar-condicionado 22 graus o tempo todo é inverno lá fora aqui dentro tá 22 graus é verão lá fora tá 22 graus ele se eleva o corpo realmente a um tipo de estresse primitivo assim de perrengue assim de sobrevivência né o sistema imunológico sobe absurdamente e também a coisa de queimar a tal da gordura marrom né que é a gordura que o seu corpo só queima em situações extremas né é trocar né é trocar gordura bege ou branca pela marrom né que é a gordura boa gordura da termogênese pessoas né o lenhador os lenhadores né no frio eles tem muita gordura marrom os caras comem 4 mil calorias pro dia pra poder dar conta do corpo né e não engordam né a gente perde essa capacidade de manter gordura marrom justamente por conta disso muito conforto né tudo muito controladinho é existe também uns estudos publicados mostrando que a gordura marrom tá muito associada com atividades de prazer também ah tá que é uma coisa importante também de regular a dopamina né essa coisa da é que 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 hoje o prazer ele também se tornou uma coisa distorcida né o que que é o prazer ah prazer é compra sexo comida ou rede social né não quando é que foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez né aquela pergunta antiga assim de o prazer do novo de cara sei lá socializar ir pra uma praça com a tua família brincar aquela coisa aquela coisa assim de um ter um hobby né ter uma atividade fazer um sacrifício um investimento pra pras próximas gerações da tua família pra fazer coisa boa pra sociedade isso aí né a coisa de você sair de você e da sua geração né fazer uma coisa sei lá boa né isso foi um choque de realidade também quando a minha filha nasceu eu comecei a ver que tinha muita coisa que eu fazia só por mim eu fazia pouco sacrifício por outra pessoa e aí com ela foi mais fácil de ver né de certa forma é quase como se eu estivesse fazendo pra mim eu converso com pessoas assim ah eu não sei se eu quero ter filho porque eu tenho muita eu gosto muito de fazer minhas coisas eu gosto de viajar então quando você tá agradando seu filho você tá agradando a você é um pedaço de você você meio que sai do seu corpo vira uma outra mas aí eu tive muito mais contato com essa coisa do pensamento transgeracional pensamento dinástico pensamento de continuidade sabe que eu não tinha tanto claro assim na minha na minha vida e na meu jeito de funcionar de ver as coisas e me ajudou muito igual o quadro branco ajuda muito aquela coisa de entender o que é que eu desenho desenhar então ali aquele desenho milagre aquele milagrinho me ajudou muito a entender e eu acho que tem a ver com o que você falou no sentido de de você não tava fazendo a palestra pra você por você você tava passando conhecimento pra alguém que tava precisando arrecadando fundos pra alguém que tava precisando né essa coisa de você ajudar né a coisa da vocação assim doação é a doação vocação a melhor coisa do mundo é se doar e a tua profissão tem muito a ver com isso né são poucas pessoas que aguentam né mexer com doença com você fez um sei lá todo médico faz ali passa por desde de mexer em corpos ali cadáver até ir pra residência só pedreira as pessoas quando enxergam talvez isso em filme elas pensam que o pior do bloco anatômico da aula de anatomia é mexer num corpo morto né mexer no vivo deve ser não naquele momento tem uma coisa muito pior do que tocar num corpo morto é o que? o cheiro que ninguém sente no filme o cheiro o cheiro é horrível tinha colegas meus que desmaiavam teve desmaio dentro do bloco anatômico pelo cheiro não é cheiro de de poder é o formol é o formol na carne nossa ali foi o primeiro grande desafio da medicina é você suportar o cheiro do primeiro ano de anatomia é horrível aquele cheiro e é uma coisa que só quem tá lá que sabe porque a tv não mostra o 4D não sei se eu já senti esse cheiro que você tá falando aí talvez um pouco em laboratório com o bichinho dentro do pote não 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 você não sabe o que é esse cheiro só quem tá ali mas eu lembro quando eu fui fazer um estágio eu achava que eu ia ser veterinário eu era criança e eu pedi pra fazer um estágio no veterinário do meu cachorro quando eu tinha sei lá uns 11 12 anos eu fiquei uma semana lá e aí a gente foi cortar o dedinho sabe quando o cachorro na pata de trás tem o quinto dedo na pata de trás é um problema porque ele pode esbarrar cortar arrancar que ele normalmente se tira e aí eu participei da cirurgia de tirar esse dedinho que é zero não era nada pro veterinário tirar uma verruga e aí eu comecei meu pálido baixou a pressão aí eu saí fui sentar na cadeira e fiquei pálido pensando e aí eu desmaiei também uma vez tirando o sangue no exame de sangue desmaiei na senhorinha que tava a enfermeirinha pequenininha sabe aí de repente eu dobrei em cima dela só acho que eu não me esborrachei e levei ela comigo pro chão e uma vez eu fui doar sangue pro pai do amigo meu que tava precisando aí eu acordei e sete enfermeiras em volta de mim com o olho arregalado assim ele convulsionou ele convulsionou e eu acordei tipo zen sabe é uma viagem todo suado a camisa branca toda ensopada assim grudada no chão gelado mas num bem estar absurdo muito zen e aí eu falei não posso doar sangue aí depois engraçado que em situações extremas que eu me envolvi acidentes e tal eu vi situações muito piores do que isso de sangue de órgãos e coisa assim tipo e na situação extrema eu não fico melindrado assim mas é e também o parto da minha filha foi a mais recente assim e graças a Deus e em situações extremas eu não fico tão melindrado quando eu me machuco quando eu corto tem que dar ponto sei lá mas mas tem uma coisa diferente uma coisa é você ver o sangue do outro outra coisa é ver o teu próprio existe uma diferença muito grande tem muito médico amigo meu vai pra cirurgia lá acompanha a gente passava na faculdade no bloco anatômico depois ia pro no final ia pro bloco cirúrgico né e assistiam abriu o abdômen quando tinham que tirar sangue e desmaiavam existe uma coisa porque talvez até meio da tua sobrevivência eu já me cortei sabe o teu próprio sangue eu não tive nada adrenalina cortei aqui tem que fazer isso e com pessoas também prestando socorros e tal não tive esse teu desmaio aí tem um nome chama síndrome vasovagal esse desmaio que você teve aí a gente usa esse termo né que mexe com o nervo vago que é o que faz você ter esse desmaio e sua frio é o suor pegajoso é diferente do suor da praia do Rio de Janeiro suorzina é o suor a pele ficar fria e suada né é o chamado suor pegajoso que é quando faz a hipotensão quando baixa a pressão baixou a pressão desmaiou e qual que é a dica pra isso na verdade pra quem tem isso é não olhar né é olhar pro lado vira pro lado e ponto e faz deitado já né é depois eu passei a fazer isso depois eu demorei um tempão pra ganhar confiança de novo e aí deita tira sangue deitado é e depois se desmaiar já tá desmaiado já tá dormindo quase protetor de boca assim é isso é bem comum é bem comum muitas pessoas por ver sangue tem isso e aí o que acontece quando a tua pressão baixa ou a tua glicose baixa mas depois acho que dá pra criar casca né tudo se adapta né mas é bem comum que as pessoas elas confundam isso até com crise convulsiva e que na verdade não é é uma hipóxia cerebral teu cérebro deixou de ter oxigênio porque a pressão baixa e aí o teu corpo ele tenta manter pressão no órgão vital ali coração tem que continuar batendo e tal e o cérebro fica assim é oxigênio pronto agora você já teve uma uma aula do teu desmaio já aprendeu tudo sobre o teu desmaio o Duda você já ouviu aquela expressão assim que tudo que é bom infelizmente dura pouco eu não acredito eu acho que ela não vale pra tudo mas é é um jargão muito usado e ele vale hoje pro nosso bate-papo aqui sim eu gostei muito você olhou no relógio quanto tempo não olhei o pessoal fez fez sinal aqui agora e mostrou a plaquinha o meu relógio já tá dormindo por exemplo já nem me obedece mais tem que ficar batendo já tá no time pro sono aí uma hora e quarenta de bate-papo e que renderia talvez mais uma hora e quarenta ou muito mais tempo do que isso porque o que não é ensaiado fica mais fácil olha aí a gente sentou aqui sem pauta nenhuma e simplesmente a gente misturou um monte de assuntos todos deixou vários em aberto por ti porri é mas é assim que é bom também deixar a coisa fluir é essa coisa do flow do pensamento que você de repente você vê e hoje em dia eu tava vendo o Joel J citando isso outro dia e achei que faz todo o sentido do mundo ele falando hoje em dia o único lugar que eu tô pleno é quando eu tô gravando meu podcast de entrevista então ali eu não tô nem preocupado olhando o celular e tal porque hoje em dia a gente fica igual a gente falou também anteriormente aqui tão ligado a tudo o tempo todo e tal que é raro você parar e conversar olhando no olho uma hora e quarenta seguido é raro eu não faço isso eu faço na consulta né mas é diferente ali eu tô ouvindo meu paciente e meu cérebro tá processando diagnósticos mas isso que a gente fez aqui agora eu só faço no podcast é então acaba que tem é multifunção né além de tá passando conhecimento experiências adiante e tal é uma forma de você tá presente né tá pleno mas no final sempre temos aqui um pedido que o nosso convidado divida conosco experiências de leitura e de filmes que você teve na tua vida um livro que você acha que as pessoas deveriam ler assim que tem um recado que tem uma mensagem que pode mudar em alguma coisa pra melhor a vida das pessoas ai difícil escolher um né eu vi que você gosta de ler tua mãe te deu muito livro eu gosto de ler mas agora eu tô mais na fase de escutar eu sou do audiolivro hoje em dia eu gosto muito de escutar livros e mas aí por exemplo a gente falou da timidez falou dessa coisa do comportamento então eu queria falar o Poder dos Quietos foi um livro que me impactou bem o Poder dos Quietos esse eu nunca li o Poder dos Quietos eu li ele em inglês aí era Quiet the power of introverts in the world that can't stop talking então é o mundo o Poder dos Quietos acho que puxaram o Poder dos Quietos por causa do Poder do Hábito que devia estar vendendo fizeram um link aí botaram ali mudaram o nome que podia ser só quieto aí o Poder dos Introvertidos no mundo que não para de falar não sei se o subtítulo é a tradução assim mas a mensagem é essa o Poder dos Quietos vai estar ali vamos achar e o Poder do Hábito e Hábitos Atômicos são os três que eu tenho batido muito na tecla nos meus cursos assim vamos botar o link embaixo aqui a timidez e a jornada do hábito pronto tem três livros então três livros que vão encaixar bem assim com esse momento assim desse perrengue assim dessa do mundo fluxo de informação muito rápido nação dopamina também um livro que tem a ver com esse é bacana esse é assustador é e filme algum filme que marcou você filme tem um dos filmes que mais me marcou foi o Coração Valente que meio que acho que foi um dos filmes que me deu vontade de ser ator eu era o molequinho que brincava de He-Man ficava fantasiado tinha espada He-Man, Thundercat igual hoje vou sair cadê meu celular meu fone era assim não peraí minha espada eu botava a espada pronto pode eu sair mamãe sabe assim era meu meu EDC meu Everyday Carry fantasias e os apetrechos do personagem e aí tempos depois eu vi Coração Valente me marcou muito e eu tô pra assistir de novo também a trilogia do Senhor dos Anéis tá na minha lista assim quando parar pra ter assistido pouco filme ultimamente o Senhor dos Anéis eu assisti na faculdade eu assisti de novo a trilogia gostei do filme Tempos em Tempos Coração Valente é incrível sabe que eu tô aqui eu tô com o ator na frente tentando lembrar o Gibson Mel Gibson Mel Gibson eu achei interessante porque ele foi o cara que participou do roteiro dirigiu produziu e protagonizou não sabia disso fez tudo ele participou de tudo foi da defesa lateral e atacante ele botou bastante a personalidade dele ali naquele filme pra passar aquela mensagem e eu tô me inspirando muito nisso porque o meu objetivo é produzir cinema também sabe produzir audiovisual de forma abrangente não só filme de cinema participar de todas as etapas também como um aglutinador ali óbvio que com especialistas em todas as áreas ali pra me darem a força cada um fazer a sua parte mas participar da escolha do time sabe ter o teu dedo e da escolha do time e da história dos valores da história como um todo pra eu acho que essa é minha maior contribuição que eu posso como artista fazer nessa pegada que a gente tava falando da saúde da escolha né dessa coisa de selecionar as informações as mensagens dos valores é o que eu acho que eu posso ser útil e é o meu plano master sabe mas você já vem já vem sendo muito útil nessa área da saúde aí porque eu te acompanho vejo que você bate muito nessa tecla é e por isso que você foi o pioneiro aqui no nosso estúdio de São Paulo sim e quero cara eu quero muito te agradecer de verdade assim porque o convite ele foi aceito de prontidão foi fácil trazer você aqui essa humildade que você carrega pra mim é uma honra conversando contigo sabendo toda a tua bagagem vendo eu não sei o teu currículo tudo que você estudou mas eu vejo que você é senhor do que você fala você domina aquilo você realmente se apropriou é a coisa natural da autoridade de quem estudou se preparou é visível não vou nem agradecer então só por você estar aqui gratidão pelo carinho pelo qual você prestigia meu conteúdo pra mim extremamente importante que eu faria de qualquer jeito mas quando tem pessoas lá assistindo é muito mais gostoso você atuaria no palco mas quando tem alguém aplaudindo ali é mais gostoso uma banda quer cantar pra alguém ouvir também então obrigado cara de coração por todas as vezes que a gente teve junto aí teve conversando que você nunca perdeu a oportunidade de elogiar isso mostra muito mais não como é o meu trabalho mas mostra muito mais quem você é essa tua humildade e esse teu senso de gratidão faz você se tornar uma pessoa mais admirável ainda agradeço muito e parabenizo você aí pelo pelo pai maravilhoso pelo ator maravilhoso pelo ser humano você tá realmente botando pesos bons em cada pilar da tua vida aí você tá dividindo todos os pilares e alimentando eles muito bem então fica aqui a minha admiração eu fico feliz de ouvir isso de você que é uma pessoa que eu já respeito como professor como médico como autoridade de saúde isso aí qualquer um que te conhece um pouquinho já consegue identificar agradeço muito quero agradecer você de casa que ficou aqui conosco até agora e se ficou até o final tenho certeza que é porque esse bate-papo ele foi maravilhoso mas só ficar até o final não é certeza pra mim disso eu quero teu comentário bota abaixo aqui né Dudu o que você achou desse nosso bate-papo aqui eu amei eu adorei tá com essa figuraça agradeço muito aos patrocinadores que tornaram possível esse podcast no novo estúdio aqui em São Paulo trouxemos a equipe da Pro Hub toda pra cá obrigado a equipe da Pro Hub também então Aqualive obrigado demais tanto por apostar no nosso conteúdo no nosso canal tanto por hidratar a equipe toda hidratam os médicos nutricionistas os pacientes que frequentam a nossa clínica tudo água da Aqualive e também a Essential Nutrition que inclusive Duda deixou de presente pra você tudo que tá aí vai pra uma caixinha você vai poder levar pra casa eu tava de olho ver se eu ia querer alguma coisa aqui porque a gente ficou até tarde quem sabe eu vou levar essa melatonina pra mim aqui agora pra dar aquela desligadinha ter o meu sono reparador nem vi que horas são aqui ó 22h08 acho que eu vou eu vou abrir o potinho jogar no bolso você chegou e já tava ali AC Duda tava ali escrito na caixa pra Zoe esse produtinho aqui você leva pra Zoe pra bater no leite de coco dela leite de amêndoa esse produto aí é o Nescau saudável né esse é o Nescau saudável então pessoal decente ó muitíssimo obrigado tanto por ajudar aqui no patrocínio do nosso episódio quanto por dar esses presentes pro nosso convidado que ficou aqui com a gente duas horas tem uma uma garrafinha aí atrás pra você levar pra academia aí ó e aí você vai botar água da Aqualive agora dentro da garrafinha bom pessoal então obrigado tá gratidão aí por todo 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 nosso público que nos segue que nos prestigia que comenta e mais uma vez gratidão ao Duda fica aqui então o nosso muito obrigado e até quinta-feira que vem E aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.